Bom, caro Presidente, digníssimos convidados, caros e caros vereadores, antes de mais, peço a vossa compreensão para ter não respeitado o quarto-hora académico na hora de chegada, mas estava à espera que acabássemos a ponte ali de atravessamento do rio a um ligeiro atraso para o dia de hoje, mas os coisas estão a correr bem. Mais uma vez, já sou repetente neste ato anual em que, mais uma vez, a nossa Praia Fluvial, das Torres do Mondeiro e Carvalhosas, não esqueci do nome, não é? Este Palheiros e Zorro, que merece, depois das análises, são feitas pelas autoridades, pela APA, para os banhistas também e para os nadadores salvadores que aqui trabalham, a Praia Fluvial recebeu a bandeira azul. Isto há de registrar. E ficamos já aqui com um outro registro. Dentro de pouco tempo, espero vir aqui para fazermos uma inauguração, que é da travessia pedonal, que foi comprometida e que está a correr bem, apesar de haver problemas, e para isso é que há engenheiros construtivos, que levaram ao aumento da destacaria e dos encargos que vão ser suportados com a obra, mas ela é precisa, justifica-se e vai ser feita. Cá nos encontraremos na inauguração. Por este Rio Abaixo, como está aqui o Cabral de Oliveira, não vou usar palavras alheias, por este Rio Abaixo, nós estamos a estruturar a criação de uma outra Praia Fluvial, por fases, nos sítios do Rebulim, e de modo a que os recursos naturais do nosso território, não apenas do nosso Conselho, do nosso território, sejam usufruídos pela Generalidade dos Cidadãos, com condições de segurança em termos de saúde pública, com condições de segurança em termos de utilização dos leitos e das águas, dos recursos naturais que temos, e com benefício e usufruto das nossas populações. Uma última palavra, o agradecimento ao Paulo Cardoso, Presidente da Junta de Freguesia, das Torres de Mondego, pelo facto de continuar ele e a sua equipa, ele e os seus pares nos órgãos autárquicos de Freguesia, a colaborar ativamente com a Câmara Municipal para promover o interesse comum. E isso dá-nos gosto de registar, e eu tenho especial gosto em salientar neste nosso encontro. Tinha preparado um discurso que levaria mais hora e meia, mas sugiro que possamos usufruir de um petisco que ia aí já na passagem e que nos espera. Muito obrigado e parabéns à Junta de Freguesia por continuar este trabalho desde ao longo do tempo. Muito obrigado.